Eu me lembro de um poeta no nordeste que disse, quando você abre um caminho, cuida, use, se não, ele fecha. O que nós estamos fazendo é deixando o caminho aberto. Cada encontro de tradições que a gente organiza tem os seus desafios. O encontro acontece cada vez numa cidade e todas as vezes é uma nova oportunidade da gente fazer novos amigos, da gente buscar novas respostas, fazer novas perguntas. Eu acho que é bem importante para a gente perceber que a gente não está sozinho nessa resistência. E daí a gente percebe, a gente vê várias culturas e como eles existem e coisas parecidas com a gente e coisas nem tanto. E a gente vai se identificando e vai descobrindo coisas novas muito interessantes. É uma troca, né? Mostra a riqueza da diversidade cultural do país e que ela deveria ser cada vez mais incentivada com parte dos gestores do Estado. É um privilégio, enquanto cidadão e cidadãs brasileiros, a gente tem essa diversidade cultural e nem todo mundo tem acesso a ela, né? Então, todos os momentos que a gente puder estar compartilhando isso, compartilhando, trocando, isso é fundamental. Isso aqui é um símbolo enorme do encontro de tradições, porque é o símbolo da gente plantar a diversidade. É muito gratificante poder estar aqui e poder ensinar os pequenos o que é uma semente crioula, uma semente livre de transgênicos e agrotóxicos. A gente quer que as crianças conheçam a cultura indígena para eles valorizarem também, porque muitas crianças não conhecem. É uma sementinha que eu acho que a gente acaba plantando em cada um, né? Então, desses que tiveram aqui hoje, eu acho que muitos vão sair pesquisando o que é o fundango mais a fundo. Música Todos aproveitaram, todos queriam ser engolidos pela vernúncia, todos deram risada no que estava sendo apresentado no palco. Então, obrigada por essa chance, obrigada por mostrar para os estudantes que a educação não se faz só dentro da sala de aula e que a cultura ainda é pulsante e resiste dentro do nosso estado. Obrigada. Como as gerações, elas nascem muito rápido, aparecem muito rápido, né? Não dá tempo, às vezes, de a gente estar presente em todas essas gerações, né? Estar se mostrando a todas essas gerações. Então, esse é um importante espaço para a gente mostrar. O encontro nasceu em função de muitos anos de trabalho com a Lia fazendo documentação de cultura tradicional. grupos daqui, dali, sabe? E a gente foi ganhando um carinho especial, né? Aí chegou um momento que eu falei para a Lia, olha, a gente precisa fazer um encontro. Como assim um encontro? Fazer um encontro, um encontro desse pessoal que a gente foi conhecendo no correr dos anos, né? De grupos, de tocadores, de instrumentistas, de luthiers, de construtores. Ah, para nós é uma porta que se abre, né? Fazer um encontro de tradições para nós é continuar plantando, é continuar abrindo esse caminho para que a gente possa perseguir esse sonho de que todas as pessoas nesse planeta possam dançar com a Festa Popular e possam se deliciar com essa alegria que é a gente olhar o outro com mais curiosidade e menos medo. A gente aprender com a nossa diversidade e a gente conseguir colocar para muita gente quem a gente é e receber quem é o outro e construir mais coisas em conjunto. Tchau, tchau!